Olá, está começando mais o Empresários de Sucesso Ícones e hoje eu recebo a Luciane Lílian Dalsanto, ela é advogada especialista da área trabalhista bancária do escritório Martins de Quadros Advogados. Muito bem-vindo ao nosso programa, Luciane. Muito obrigada, Cláudia, cumprimento a você e aos telespectadores, para mim é uma honra e um prazer estar aqui nesse momento para trazer um pouquinho da nossa experiência e da atuação profissional do nosso escritório. Muito bem, que bom que você está aqui, é uma honra para a gente recebê-la aqui também. Conta para a gente, Luciane, como você acabou entrando nessa área, como surgiu essa vocação na sua vida? Então, Cláudia, eu digo assim, a vocação, a atuação na área jurídica, ela tem muito a ver com essa questão social do direito, né? Então, a atuação do advogado enquanto profissional, ela está muito vinculada a questão da defesa dos direitos dentro de uma legislação. Por exemplo, hoje, o advogado, ele defende princípios e valores da sociedade, né? Então, até legalmente, a profissão do advogado, ela tem uma natureza de serviço público que a gente fala. Então, mesmo quando eu, advogada, Luciane, atue lá no interesse de um cliente meu, ele, eu também estou atuando no interesse da sociedade, que a pouco essa defesa, ela vai para além do meu cliente, entende? Então, isso acaba fazendo do direito dinâmico e também gratificante por essa questão mais ampla. Sim, de ajudar, poder ajudar o próximo, né? Isso, exatamente. E como surgiu o Martins de Quadros Advogados? Então, Cláudia, o escritório Martins de Quadros, ele surgiu no ano de 2003, então, esse ano ele fez 18 anos de atuação. Inicialmente, ele começou com o sócio fundador, que é o doutor Sérgio Martins de Quadros, e constituiu, inicialmente, uma sociedade de sete advogados, todos com parentesco entre si, então, uma sociedade de advogados bem familiar, né? Depois, posteriormente, como ela foi crescendo e foi ampliando, foi admitindo outros sócios e associados no quadro, hoje nós contamos com 15 advogados e uma equipe de assistentes jurídicos, estagiários, uma equipe administrativa, nós compomos um quadro, hoje, de 60 colaboradores. E quais são as áreas de atuação, hoje em dia, do escritório? Então, olha só, o escritório, primeiro, acho que é bem importante eu mencionar aqui, que ele também surge com um propósito. O propósito do escritório foi de atuação na defesa dos direitos dos trabalhadores. E, tendo esse foco na defesa dos direitos dos trabalhadores, o escritório, ele sempre buscou trabalhar de uma forma organizada, com planejamento interno, traçando metas, objetivos, e, nesse sentido, a gente também construiu uma missão. Então, por exemplo, hoje o escritório tem uma missão bem clara, e nós, enquanto advogados, e toda a equipe, quando a gente trabalha, a gente observa muito isso. Por exemplo, a nossa missão é o quê? É prestar serviços jurídicos de excelência, visando os direitos sociais, a dignidade da pessoa humana e a valorização social. Então, hoje, a gente sempre tem o nosso norte nesse sentido. E aí, respondendo a tua pergunta das nossas áreas, as nossas áreas, elas seguem muito, em todas as áreas que compõem esses valores, a gente atua. Então, também, por uma questão de organização, a gente dividiu, especializou, segmentou, a gente pode dizer assim, em diversas áreas. Hoje, nós estamos com cinco grandes áreas de atuação, que é o direito trabalhista, é o direito previdenciário, é a questão do direito civil, direito público, trabalha com servidores públicos, e o direito trabalhista bancário, que, embora, olha, ele é trabalhista, mas ele é uma área que acabou, pela demanda, pela quantidade, necessitando de uma especialidade própria. E aí, ele não daria para dizer que uma dessas áreas é mais importante que a outra, tá? Por quê? Porque, naturalmente, tem áreas que, em determinado momento, ela pode render financeiramente mais que outras. Mas, do ponto de vista da atuação, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores, todas as áreas são importantes, porque, por exemplo, a área civil, ela tem a questão muito forte da defesa do direito do consumidor. E quem nunca teve um problema de consumo, né? Na área trabalhista, ela defende os trabalhadores, todos nós somos trabalhadores, então, estamos suscetíveis a ter problemas. E assim vai, na área previdenciária, enfim, então, mais ou menos assim, dessa forma. E de que forma? O escritório é focado nessa defesa do trabalhador. De que forma é feita essa justiça social, da dignidade humana e promoção da cidadania? Então, Cláudia, esses são valores, né? Valores e princípios que estão previstos na nossa Constituição. Então, a valorização social, a questão da dignidade da pessoa humana, a busca pela cidadania, ela já está prevista no nosso ordenamento. E a gente tem como um norte, é também o que nos norteia. E na nossa prática, ela está prevista em vários aspectos. Eu vou citar alguns, então, assim, para ter uma ideia, né? Para que a gente consiga isso, a gente precisa prestar um serviço de qualidade, um serviço técnico de qualidade, com eficiência. Então, não adianta eu imaginar que eu vou conseguir um direito para um cliente meu, para o trabalhador, se nós não tivermos uma equipe qualificada, uma equipe que tenha responsabilidade, uma equipe que tenha comprometimento, uma equipe que acredite naquilo que ela está trabalhando. Então, assim, esse é um ponto fundamental, a questão da eficiência técnica. Outro ponto fundamental está muito ligado à questão do atendimento do cliente. Quando nós temos contato com o nosso cliente, quando ele nos chama, nos busca, ou vem até nós, é fundamental que a gente estabeleça uma relação de empatia com ele. Por que a empatia? Porque o direito, ele tem muito isso dos problemas, a gente precisa resolver os problemas. Mas, para resolver os problemas, a gente precisa ter sensibilidade, sensibilidade com as questões apresentadas. Quando o cliente traz para nós um problema, ele já está fragilizado, já está numa situação, e quando ele vem buscar, ele não busca necessariamente só um reparo do ponto de vista econômico. Obviamente que por trás também tem isso, mas ele busca uma questão da reparação, que a gente fala assim, do íntimo dele, que tem a ver com a própria dignidade, daquela questão que ele se sentiu violado em algum momento, daquela questão que ele se sentiu injustiçado. E é importante o advogado ter essa sensibilidade. Então, nós entendemos que olhar para o cliente dessa forma é um ponto importante para atingir esses princípios. Assim como a questão é humanizar o atendimento. É humanizar. E porque também toda ação em si, ela também tem um efeito pedagógico, que a gente fala, nesse sentido. Tem também, Cláudia, um ponto muito importante, que é a questão da transparência e ética profissional. Enquanto profissionais, é muito importante que, quando um cliente vem até nós, sejamos transparentes com ele. transparentes no sentido de dizer sobre aquilo que ele busca. Se a causa é possível, se a causa não é possível, das dificuldades. Porque hoje, mesmo atuando tecnicamente de forma eficaz, se dedicando, nós temos pontos que, na atuação do profissional do advogado, não dependem só do advogado. Dependem de fatores externos, por exemplo, do próprio judiciário. em que tem alguns juízes, alguns tribunais, possam ter algum entendimento diferente sobre aquela matéria, sobre aquela situação. Então, é importante o advogado mostrar para o cliente que há pontos que podem dificultar o processo. E, a partir da hora que o cliente entende isso, e sabe como é que funciona, e compreende a dinâmica também do processo, é também um exercício de cidadania, porque daí ele tem conhecimento e ele faz parte daquilo. E aí, também flui melhor, sabe? E, por fim, um ponto central, que eu acredito que também muitos advogados entendam dessa forma, que é a questão de acreditar na ação. Então, se eu, como advogado, não acreditar naquela ação, quem vai, né? Então, é fundamental eu acreditar, porque, na medida que eu acredito naquela tese, eu trabalho em cima dela, eu aposto naquilo, eu construo estratégias. Então, esse também é um ponto muito importante. E de que forma vocês atuam junto às entidades sindicais e sociais sem perder o foco no objetivo da questão? Então, Cláudia, um dos objetivos do escritório é a questão na luta dos direitos dos trabalhadores, né? E essas entidades, entidades da organização civil, por exemplo, sindicatos, associações, movimentos sociais, eles são espaços de debate, eles são espaços de luta, onde que se busca defender direitos que muitas vezes estão em debate para serem retirados, né? Em outras vezes para construir novos direitos. E o sindicato, dando na sua pergunta, que é um espaço onde nós temos a atuação, a gente atua mais de forma de assessoria, forma de pareceres técnicos, acompanhamentos em audiências. e no sentido da valorização desses espaços, assim que a gente busca trabalhar. Por exemplo, acho que é importante sempre dizer que tem alguns sindicatos que eles lutam há muitos anos pelos direitos dos trabalhadores. Então, por exemplo, eu atuo na área do direito trabalhista bancário. Nessa área, por exemplo, direitos de bancários que foram construídos e conquistados por meio do sindicato dos bancários do Brasil inteiro. Inclusive, eles têm uma unicidade bem interessante, em que está lá na convenção coletiva deles. Então, a importância desses espaços para manter o direito dos trabalhadores. A Martins de Quadros Advogados já tem uma longa história de conquistas até aqui. Qual você diria que é o maior diferencial do trabalho dentro do escritório hoje em dia? Então, a gente vai se construindo enquanto escritório e a gente acaba, a gente acredita que a gente tem alguns diferenciais. O primeiro, que eu considero muito importante, é essa questão do posicionamento do escritório bem claro e firme na questão da defesa dos trabalhadores. Então, a gente diz, a gente tem um lado, que é a forma que a gente atua. Outro ponto importante é a questão das especialidades. Então, hoje, o fato de nós atuarmos em cinco grandes áreas especializadas do direito, e eu vou citar como exemplo, a gente atua no direito previdenciário, no direito trabalhista e no direito cível. Muitas vezes, um trabalhador, ele vai pegar essas três esferas em que ele tem algum problema. E o fato do profissional entender e conhecer ou o escritório oferecer para ele esse serviço acaba sendo um diferencial importante. Além disso, tem uma outra questão, que é o seguinte, como o escritório cresceu e se dinamizizou e teve, assim, uma ampliação, algumas coisas vão modificando. Entretanto, a gente procura preservar alguns aspectos que lá atrás nós tínhamos. Por exemplo, que a gente fala assim, o modo de fazer artesanal. Então, o que é? O atendimento do cliente deve ser feito pelo advogado. Então, o cliente estabelece uma relação com ele e preservar isso é importante. Assim como os atos processuais, por exemplo, as audiências. Hoje, nós atuamos em vários estados e aí o cliente que me contrata, ele vai querer ver lá na audiência quem? Ele vai querer ver o advogado que ele contratou. Então, a gente busca evitar formas de terceirização, de terceirizar para um advogado terceiro que, daqui a pouco, não tem todo o conhecimento da causa como nós que atuamos nela. E, por fim, um diferencial que a gente busca sempre trabalhar com o cliente é a devolução daquilo que ele mais nos dá, que é a questão da confiança. Então, ele confiou em nós e nós procuramos também passar essa confiança para ele. Muito bem, que para mais algumas décadas aconteçam, aí quais são os planos para o futuro do escritório? Olha, a gente sempre tem planos, né? Então, assim, a questão de manter o nosso planejamento, de seguir a ideia dos nossos princípios, especialmente esses voltados à questão da defesa dos direitos, da construção da cidadania, da busca pela dignidade da pessoa humana e, ao mesmo tempo que a gente busca crescer, não perder de vista esses horizontes. Que aproximam o cliente do advogado, né? É. E tão importante. Luciana, espero aí que continue conquistando os seus clientes com essa simpatia e um trabalho sempre muito de seriedade, compromisso. Agradeço muito a sua participação hoje aqui no Empresários de Sucesso Ígono. Cláudia, muito obrigada. É uma honra mesmo estar aqui, poder trazer um pouquinho dessa experiência, né? Nesse espaço tão importante e que é de conhecimento do público nacional. Então, eu fico muito feliz e muito agradecida. Então, hoje eu recebi a Luciana e Lilian Dalsanto, ela é advogada especialista da área trabalhista bancária do escritório Martins de Quadros Advogados. Empresários de Sucesso Ícones fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho